Bom dia galera, hoje o quintal foi esse, prainha de Itapura, direito a banho free isso que é o mais importante aí pra gente, banheirinho aí, tudo tranquilo e essa é a paisagem de hoje, quintalzinho aí maravilhoso dá uma subidinha no falcão aí também, pegar por cima passamos um perrenguinho aqui, deu uma atolada aqui, deu uma afundada aqui na areia o maior importante é isso daí, aventura, mais uma experiência aí dos malucos pelo mundo afora se divertindo aí com os perrengues da vida não 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL